Oi pessoal, tudo bem? Chegou o dia! É hoje o lançamento da Pedra Fundamental do Campo de Mombassa. É o 33º do IFCE. A solenidade acontece às 16 horas. Participam do ato de início das obras da Unidade de Mombassa, gestores do IFCE, incluindo o reitor Virgílio Araripe, autoridades locais e, principalmente, os moradores da região Centro-Sul Cearense. E que tal ser docente do Instituto Federal? O Campo de Maracanau, aqui pertinho de Fortaleza, inscreve até o dia 22 para quatro vagas de professor substituto. As oportunidades contemplam as áreas de Engenharia Mecânica e de Ciências da Computação. Mais informações no site QSeleção. E a gente termina o ação desta semana com uma iniciativa carnavalesca. Ela vem do Campo de Fortaleza, que está com inscrições abertas até o dia 18 para o primeiro Festival de Machinhas, com o tema Educação e Saúde no período do Carnaval. A proposta é utilizar a música como instrumento de conscientização sobre a importância da prevenção e da promoção da saúde. Participe! Mais detalhes sobre estas e outras notícias você vê no portal do IFCE e também em nossas redes sociais. Até a semana que vem! Tchau!